O Cauê, o dono da moto, tá com a gente aqui. Cadê o Cauê, por favor? Às 6h13. Cauê, uma boa noite a você. É até difícil te desejar boa noite. Você com um prejuízo desse tamanho, porque a moto deve estar detonada, né, Cauê? Como é que você tá, meu amigo? Opa, boa tarde. Nossa, a moto tá detonada aqui, acabada, sem condições, não tinha seguro. Tá... meu Deus, não sei nem ter nenhuma palavra pra explicar. E quanto que precisa, mais ou menos, pra recuperar essa moto, pelo que você viu aí? Então, como não foi só minha moto, foi minha moto, um carro touro e um carro marcha. Não foi só minha moto, só minha moto ficava uns 2 mil, mas como foi minha moto e mais 2 carros, acho que uns 8 mil reais, acho que dava. Olha isso. O carro é da sua mãe, não é? Acho que foi você que eu vi num vídeo. Acho que foi você que eu vi num vídeo na madrugada, falando, olha aqui, mano, o carro da minha mãe tá virado e tal, minha moto tá no alto e tal. Como é que você acordou? Você acordou com um barulho? Como é que foi, Cauê? Então, eu acordei com uns barulhos de batida, sabe? Uns barulhos, mano, eu não tenho palavra, juro pra você. Aí saí pra fora, o balão arrastando minha moto, tombando o carro da minha mãe, bateu na parede ainda e foi parar em cima do fio. E essa moto aqui, como é que você usava ela? Era mais pra trabalhar, pra passear? Como é que era? Então, essa moto tinha acabado de pegar ela, fazia o quê? Dois meses? E eu tava pagando ela ainda. E eu não tenho registro em carteira, não tenho nada, 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 nada. E quanto que você paga por mês da moto, meu? Mil reais. Aí, imagine. Agora, seria até legal você mandar um recado. Que recado você mandaria pro dono do balão? Pro cara que soltou o balão e te deixou no prejuízo? O que você tem vontade de dizer pra ele? Claro, há o que dê pra dizer aqui, ao vivo. Porque fora do ar, eu tenho certeza que você falaria outras coisas, que eu também tenho vontade de falar pra ele. Mas o que você pode falar pro cara? Falar, ô meu, sou um pai de família, eu trabalho, comprei a moto, e agora eu tô no prejuízo por conta do seu balão aí. Você que queria ver o balãozinho no alto, me deixou no prejuízo. O que você tem pra falar pra esse cara, Cauê? No fundo do meu coração, vai caçar o que fazer, porque isso é verdade. E não é nem moleque novo, eu tenho certeza que é a pessoa já com véi de barba, que fica soltando esse balão. E o que eu tenho pra falar, não sei, ela até pode ser bonita, mas poderia, graças a Deus, foi um bem material, querendo ou não, a gente correr atrás, a gente recupera. Mas imagina se é uma criança, se é um pai de família saindo pra trabalhar, ou chegando do trabalho. Você trabalha de quê? Qual que era a sua ideia de trabalho com a motoca aí? A motoboy eu usava pra trabalhar, comprei ela pra trabalhar, agora eu vou ficar uns dias sem trabalhar. Tá vendo? Tá vendo como é que são as coisas? Você deixa um cidadão trabalhador sem a ferramenta de trabalho dele, você deixa 20 mil pessoas sem energia elétrica, você fecha uma creche, quase incendeia residências, prejudica o transporte público, tudo por conta de gosto, de gente que tem ideia de soltar balão. Cadê o vídeo do Cauê? Puxa o vídeo, por favor. O vídeo que ele fez na madruga, esse aqui, ó. O cara que tá falando comigo, o motoca, o Cauê, o dono da moto que ficou lá no alto do fio, é esse cara aqui, vamos ouvir, ó. Veja o vídeo dele. O que aconteceu, mano? Um balão passou aqui, rapaziada, mano. Capotou o carro da minha mãe e levou minha moto pro fio, mano. Olha isso, mano. Olha isso, rapaziada. Um balão passou aqui, mano, com a guia do balão, capotou, mano. Capotou o carro da minha mãe. Olha a minha moto onde tá, rapaziada. Olha a minha moto onde tá, mano. Olha isso, rapaziada. Como? Como que minha moto foi parar aqui, mano? Mano, o balão passou, mano. Deixa eu ver se consigo achar o balão, mas olha isso. Mano, minha moto foi parar no fio, mano. O balão... não dá pra gravar, mas ele foi pra cá, rapaziada. Isso é louco, acabou com a minha vida. Minha moto de trabalho, o carro de trabalho da minha mãe, mano. Cara, surreal isso aí. Cauê, meu amigo, boa sorte pra você. Vamos fazer o máximo aqui pra te ajudar dentro do possível, tá bom? Deus te abençoe aí, meu irmãozinho. Falou, obrigado, hein, chefe. Valeu, meu irmãozão. Fica com Deus aí. Brincadeira, o cara acordar na madrugada com a moto dele lá presa no fio, né? No alto do poste, porque o baloeiro, o bonzão da balachita, resolveu soltar um balão sem pensar nas consequências. Sabe por que esses caras fazem isso? Porque a punição é muito pequena. Vale o risco, sabe? Aquela de valer o risco. Ah, a gente gosta, vamos soltar. Se for pego aí, pô, é uma peninha lá, revete pra pagar cesta básica, essas coisas. Ele tem grana mesmo. É por isso que eles continuam desse jeito.